Olá, minha galera. Vamos dar início à nossa correção da nossa revisão. Revisão para nossa provínio é realizada na roda do mês. Então, para nossa revisão, eu procurei pegar questões. Nós tivemos cinco atividades, né, durante o bimestre. Então, eu peguei uma, procurei pegar uma questão de cada conteúdo. A gente vai só revisar um pouquinho, nada muito extenso, até porque a gente já trabalhou muito esse conteúdo durante todo o bimestre, né? Então, chegou a hora da nossa revisão. E para nossa revisão, vamos relembrar um pouco do conteúdo sobre dança, música, teatro e dança, teatro. E um pouquinho de festas juninas. Foi o nosso último conteúdo. Então, o sistema Loban pode ser utilizado tanto para o movimento corporal, quanto para a leitura dramática de textos. Nós estamos falando de quem? Loban, pai, conhecido como pai do teatro, né, da dança teatro. Assim sendo, um som pode ser horizontal, leve, desacelerado e expansivo. As palavras e o texto como um todo podem ganhar diferentes fraseados, ritmos, acentos e etc. E através desta, o autor explora o sincronismo, a oposição e a independência entre a expressão gestual e verbal. E a relação destas com seu ambiente, outros atores e objetos em cena. Mapeando seus personagens de forma mais clara e flexível, uma vez que Rudolf Loban concede uma estrutura bem definida, porém aberta para improvisação. Como trabalha no teatro, a gente sabe que acontecem os improvisos, tanto na representação, quanto na dança, nos movimentos. Então, a linguagem da dança teatro surgiu no âmbito da dança moderna alemã, que lançava novas bases para a arte da dança no início do século XX. Rudolfo Van Loban, 1879 a 1958, é considerado o pai da dança moderna na Europa. E foi a partir do seu amplo estudo sobre o movimento humano e dos trabalhos de Kurt, 1901 a 1979, seu discípulo, que o novo gênero dança-teatro surgiu, aonde? Na década de 1920. Por isso, deve-se observar as transformações realizadas pela dança moderna, para que se possa situar o contexto do surgimento na dança-teatro. Complementando aqui, falando de dança, um conteúdo entra no outro e se mistura. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmo, criando uma harmonia própria. Não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve e até mesmo sem ele. A história da dança retrata que seu surgimento se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Aos poucos foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas. Então, é a questão do ritmo, né? Eles descobriram isso. Claro que facilitou e melhorou. Ampliou os horizontes para que eles avançassem. Então, o surgimento das danças em grupo aconteceu através dos ritmos religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de Cristo. Pode-se dizer que a música é a arte de combinar os sons e o silêncio. Se pararmos para perceber os sons que estão à nossa volta, concluiremos que a música é a parte integrante da nossa vida e ela é a nossa criação quando cantamos, batucamos ou ligamos o rádio ou TV. Hoje, a música se faz presente em todas as mídias, pois ela é uma linguagem de combinação universal e é utilizada como forma de sensibilizar o outro para uma causa de terceiro. Porém, esta causa vai variar de acordo com a intenção de quem a pretende, seja ela para vender um produto, ajudar o próximo para fins religiosos, para protestar e intensificar a noticiária e outros. Já as festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho, entre junho e julho no Brasil. Nela se comemoração três santos populares, Santo Antônio, São Pedro e São João. A origem da festa junina é pagã, ou seja, é contrária à doutrina cristã, porque as festas que deram origem às festas juninas homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade e pediam fartura nas safras, pois eram nessa altura que comemoravam o período da colheita de cereais. Mas como a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa, que surgiu há centenas de anos, acabou aderindo a ela e atribui um caráter religioso. Tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, e encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24, é celebrado o dia de São João. Muito bem. Agora vamos às nossas questões. Estão misturadas, junto e misturado, desde o início do segundo trimestre. Temos aqui a primeira pergunta. De origem angolana, é uma dança que acrescentou os golpes de luta à sua origem lúdica, de imitação dos animais. Os descendentes afros escravizados simulavam uma dança para treinar esse tipo de golpes, como o tempo passou a integrar a música popular brasileira com seus berimbáus e atabaques. O canto também se dá na forma responsorial, em que o mestre improvisa um verso e o coro responde alternadamente. Então, esse parágrafo descreve a congada, o rezado, o capuriá ou a capoeira. Pelos instrumentos que a gente observa aí na nossa questão, né? Berimbáus e atabaques, a gente sabe que são instrumentos relacionados à dança da capoeira. Então, resposta certa. Item de capoeira, viu? Que a gente já pode observar aqui na nossa questãozinha aqui, ó. Item de capoeira. Vamos a nossa segunda questão. Nossa segunda questão. Assinale a opção falsa. Todas essas questões foram trabalhadas durante as nossas aulas, no decorrer do nosso bem-mestre. Ok? Assinale a opção falsa. As festas juninas possuem esse nome por estarem associadas ao referido mês. Atualmente, as festas juninas são comemoradas para pedir fartura aos deuses. Os rituais juninos implicam o acendimento de fogueiras e a soltura de balões. A cultura junina representa a mistura das festividades pagãs com a doutrina cristã. Como ele pede a questão, para a gente marcar a questão falsa, nós vamos marcar o item B, que não é verdade. Atualmente, as festas juninas são comemoradas para pedir fartura aos deuses. Não, 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 não. Então, é o nosso item B, a nossa segunda questão. E vamos para a terceira. É, foi demais, né? Terceira. Quem iniciou a arte na dança? Isso aqui a gente já viu, já falamos. Então, não vai ser difícil responder. Quem iniciou a arte na dança? Observe. Foi o povo primitivo. Tem A. O povo indígena, o povo hebreu ou o povo asteca? Quem iniciou a arte na dança? Vem lá de onde? Vem lá do povo primitivo. Lá dos homens das cavernas, né? Então, item A, terceira questão. E vamos para a quarta questão. O que significa a expressão popular entrar na dança? Tivemos essa questão também em um dos nossos formulários. O que significa entrar na dança? É uma expressão popular que significa envolver-se em algum assunto, fazer parte de algum negócio arriscado, organizar-se em pares, diversidade de passos, articular de forma sucessiva, independente. Entrar na dança significa que é envolver-se em algum assunto, fazer parte de algum negócio arriscado, ou seja, item A. E vamos para a quinta e última questão. Não, temos mais uma sexta. Esqueci. O que é música? Que a gente viu também durante as nossas aulas. Música é a combinação de sons e silêncios de uma maneira organizada, sincronizada. É a voz principal do som? É uma sobreposição de notas que serve de base para a melodia? Ou será o item D, que é uma sobreposição de várias notas? Ela é. Música é a combinação de sons e silêncios de uma forma organizada. Quinta questão, item A. E vamos para, agora sim, vamos para a sexta e última. Em que cidade brasileira ocorre a maior festa junina no mundo? Será que foi Campina Grande, Paraíba, Nordeste ou Fortaleza? Onde ocorre a maior festa junina? É em Campina Grande. A gente está lá no nosso formulário referente à quinta, nossa quinta aula, né? Está lá. Então, recapitulando. Que é a questão 1, item D. Questão 2, item D. Questão 3, item A. Questão 4, item A. 5, A. E 6, A. Nossa! Olha aí, gente. 4 questões com o item A. Coincidência, viu? Muito bem. Terminamos aqui. Concluímos aqui a nossa revisão. Eu espero que vocês façam uma boa prova. E a gente se encontra com, talvez, não vou dizer com certeza, mas na escola, espaço físico da escola, quem sabe em agosto, né? Tenham uma boa prova. Façam as atividades de vocês. Não deixem para a última hora, para que não fiquem de recuperação, ok? Até lá. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho